E aí guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu E no vídeo de hoje, porra galera, eu trouxe aqui pra vocês A gente sabe aí que o bicho papão desse ano aí no ADCC será André Galvão É o cara a ser batido aí, né cara, nos últimos ADCCs O cara que tá vencendo sempre a super luta e tal E vai fazer esse ano a luta contra o nosso amigo Felipe Preguiça Peguiça Felipe Preguiça, Felipe Pena, cara, vai ser um lutão E o André Galvão, brother, todo mundo conhece ele aí Se não conhece, história de campeões a gente fez, tá aqui no lado Cara, material, ó, show de bola, aprovado pelo próprio André Galvão Ele curtiu bastante lá esse material, então dá uma olhadinha aqui Então como eu tava dizendo, André Galvão, cara, é um cara extremamente dedicado ao seu trabalho Ele, cara, engole os treinos, ele, cara, se motiva muito E ele gosta muito de treinar desde quando começou Você vai conhecer um pouco da história dele lá assistindo história de campeões E a gente fez um compiladinho aqui do treino físico dele Do que ele posta lá no Instagram e tal E a gente vai dar uma olhadinha aí, vem comigo e acompanha Então tamo aí, ó, primeiro exercíciozinho Cara, até aí tá de boa, né? Abdominalzinho, ó, ele faz um pra direita Um no meio, um na esquerda Um no meio, na direita Cara, isso aí até, olha, até tô me arriscando, hein? Até tô me arriscando a fazer isso aí Por enquanto tá de boa Acho que todo mundo consegue fazer isso aí, né? Segurando ali no banquinho Ele tira o quadril do chão Ó, já temos outro videozinho aí, ó Outro treininho Depois de um dia de chuva, descalço Se eu fizer isso aí, minha mãe briga, rapaz Andar na chuva, andar com o pé descalço aí No piso molhado Vai pegar um resfriado, pô Ele tá com uma borrachinha ali entre os joelhos Tá naquela posiçãozinha assim que a gente tá Quando tá com vontade de ir no banheiro Sabe, tá meio assim Agora ele tá andando de ladinho De novo com a borrachinha no joelho ali, ó Tá de boa por enquanto Tá de boa, ó Mudou o ladinho Mas o bicho é um cavalo, né, cara? Olha só Ele tem 1,77m de altura 93kg 93kg só de massa, brother Olha só Ternizinho de peito agora Tá fazendo supino com halter Já começou a dar uma complicadinha Não sei qual que é o tamanho desse halter aí, brother Parece aqueles de 22kg cada um, é isso? Eu acho que é, cara Já, já começou a complicar Não faça isso na sua academia Que o professor vai brigar Soltar o peso, hein Largou o supino Com halter É, aí já começou a complicar Olha só Colocou o pezinho lá atrás Em cima de um negócio ali Pra ficar mais alto Ó, já começou a complicar Porque ele vai e faz a pausa lá embaixo, sabe? Um pouco pra baixo do que normalmente seria Se você fizesse no chão Porque ele tá fazendo em cima dessas paradas aí Que eu não sei o nome disso Então ele desce Segura dois segundos e sobe Um segundo, dois segundos Uma coisa assim É Já tá fazendo cara feia Se bem que bonito não é, né? Com todo respeito, obviamente, né? Ó É um gorilão Ó Roscazinha Isso aí na academia a gente faz, pô Só que se liga Você que tá indo na academia fazendo rosca E tá matando pra caramba Olha só como é que se faz aí, ó Ele sobe na velocidade E desce segurando Sobe na velocidade E desce segurando Ah, deu uma matadinha agora Uma jogadinha ali Um bouncezinho pra frente Estende bem o cotovelo Bem, pô Eu não entendo Cara, eu não sou profissional, tá? De exercício Não sei nada disso não Só tô olhando como leigo mesmo Bikezinha Dá aquele gás Subiu o batimento Ó Cinco segundos faltando Ah, dando gás O gás segurou Ó, aumentou o peso É tipo uma aula de spinning, sabe? Ó, isso aí já é brutalidade, cara Isso aí já é sacanagem, brother Ó, ele tá fazendo um Um pull up Só que não é pull up Na verdade Ele sobe e vai descendo na negativa Segurando a negativa, ó A descida ele vai segurando Se bem que esse homem Ele precisa ir Num massoterapeuta, né, cara? Ele tá cheio de calombo Nas costas Olha ali Cheio de caroço, brother Isso aí o massoterapeuta Tira rapidinho Ele tá Se liga Que ele tá com cinto E ele tá com peso Amarrado na cintura Então, além de ele Ó, começa lá Passou o queixo E segura a descida Segura a descida Segura a descida Segura a descida Caraca, mano Aí já começou a complicar o negócio Cara, isso aí é sacanagem Se liga Ele tá fazendo supino Com peso Tem peso pra caramba aí E tem mais essas correntes Essas correntes É sacanagem essas correntes Sabe por quê? Porque quando elas estão embaixo Ela fica mais leve Conforme você vai subindo Ela vai ficando mais pesada Porque ela sai do chão, tá ligado? Só começa a aumentar o peso Isso aí é sacanagem O bicho é um troglodita Isso aí é a abdução Mas ele tá mais pra fisioterapia Isso aí, né, André? Isso aí é quando ele fez fisioterapia Porque não pode, rapaz Isso aí não pode pegar muito Ó, ele tá fazendo cara feia Um homem desse tamanho, rapaz Fazendo cara feia pra uma coisa dessa Olha só, isso aí Ó, isso aí Ó, chega a tirar a máquina do chão, cara Se liga O perigo disso aí Arrebentar a corda na cara Eu ia fazer de capacete se eu fizesse E de certeza que minhas costas Já teriam travado aí Puxadinho no lateral Ó Isso aí é pra treinar Pra puxar a cordinha do ônibus, sabe? Ele pega muito ônibus Os ônibus nos Estados Unidos Aí Pra impressionar a galera Ele vai lá e faz Puxa a cordinha assim Estufando o peito É pra isso Você tá fazendo André Galvão Gmail Imagino que ia fazer com nós, né? Se liga, galera Supininho Descendo Segurando o peso Eu fiz as contas E aí tem mais ou menos De uns 95 a 100 quilos Tá nessa barrinha aí Sozinho Ah, caraca Vai lutar com um homem desse como, brother? Ó Repousa o peito O peso no peito E faz Cara, esse exercício aí É maldito, cara Eu fui fazer esses dias Isso aí Eu juro pra vocês Eu quase dei com a cara no chão Porque eu achei Ah, não Eu vou segurar Chegou tipo Inclinei um pouquinho assim Não chegou nem nos 45 graus, velho Eu já fui Pau Ó, ele segura certinho, cara Até embaixo Isso aí começa a embolar o posterior de coxa, cara Começa a doer Ô, tu não segura Tenta fazer isso em casa aí Pede pra alguém segurar teus pés E tenta fazer isso Põe no travesseiro Põe no travesseiro na frente Senão vai dar com os dentes lá Puxadinha Isso aí tem toda a academia, né, cara? Trabalhando muita puxada, né? Se liga que ele trabalha muita puxada Que no jiu-jitsu tem muita puxada Esse aí eu nunca tinha visto na vida Esse aparelho aí Eu já vi aqueles que ficam retos, né? Mas esse que fica dando uma reboladinha aí Eu nunca vi Ó, ainda sacaneia Pede pra dobrar o joelho Ficar baixinho Pegar bem glúteos, sabe? Cara Isso aí tem 165 quilos aí, cara 165 quilos No agachamento livre Ele faz duas reps, cara Olha só 165 quilos Tá bom pra ti ou não? Bichão troglodita, cara Ó, isso aí é muito jiu-jitsu, cara Isso aí é muito jiu-jitsu E puxa, e puxa, e vai Tá ligado? Que ele não tem muita Ele não tem muita Ele faz, ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E puxa, e puxa Esse aí é o É o deita e levanta Ó, deita e levanta Deita e levanta E fica fazendo deita e levanta aí Até você não conseguir mais deitar Nem levantar Mas obviamente, ó Tenta sempre fazer Sempre com a Levantada técnica E aí, ó Dá uma Ele finta uma entrada de queda E trabalha no sprawl Pô, eita, boa Olha, supininho Eu vi esse supininho dele aí, cara Tem 145 quilos nesse supino 145 quilos nesse supino Vai lutar como com um cara desse, irmão? Olha só Isso aí Ou eu me equilibro Ou eu abaixo a perna Os dois não vai Olha só Mais um Ó, isso aí eu também não ia saber fazer, cara Ou eu baixava a bola Ou eu mexia as pernas Se bem que é isso que ele tá fazendo, né? Ele tá abaixando a primeira bola Volta E depois abaixa a perna Então é isso Acabou Foi um pouco aí do treino do André Galvão Pra DCC 2019 O que você achou? Você faz algum exercício desse tipo aí? Comenta aí Se você curtiu aí Vamos ver se a gente traz um pouco mais de vídeo também De outras De outras feras do Tatami aí Fazendo seu treino físico E a gente comentando um pouco aí Se curtiu, escreve nos comentários aí Eu quero saber Beleza? Não esquece de, obviamente De soltar o like maroto nesse vídeo aqui, né galera? Se inscrever no canal Pra você não perder mais nenhuma novidade Tamo junto É nóis Se liga lá Com o ponto de desconto da StormStrong Muito mais ação JJ Tem o link ali na descrição Confere lá Camiseta que nem essa aqui Tamo junto Um forte abraço Muito mais ação Jiu-Jitsu Muito mais Jiu-Jitsu pra você Oss